Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje, mais um dia aqui, mano, estou de volta. E, mano, estou hoje aqui para lançar para vocês aqui, velho, uma nova promoção, cara, uma promoção aí de 200 skins. E, velho, para quem viu aí, essa ideia é tipo uma compensação para vocês todos os dias, que eu fiquei fora uma semana quase, que eu fiquei fora aí por conta da minha mãe, do problema de saúde dela. E, cara, é basicamente o seguinte, velho, você, todo mundo aí que deposita, vai ter a chance de ganhar uma skin de 15 reais aí, não importando o valor que você depositou. Claro, se você postar muito, tipo 20 dólares, 50 dólares, que são skins mais caras, vai receber uma skin melhor. Mas se você postar 1, 2, 5, 10 dólares, vai receber uma skin de 15 reais, cara, que é bem skin, bem alta, e é nada mais, nada menos que uma UpsiRex. Sim, cara, eu comprei exatamente, são os 200 primeiros, eu comprei exatamente 200 UpsiRex hoje aqui, que ela está oscilando entre 14 e 15 reais, beleza? E eu paguei nelas de 14 a 15, e, mano, são exatamente 200 e uma UpsiRex. E é simplesmente assim, você vai chegar, depositar aqui no csgo.net, vai utilizar o código amigo, vai ganhar 35% de bônus, vai colocar também csgo.net no link, se quiser, para ganhar 15% a mais, ou seja, você vai ganhar 50% de bônus, já sai no Profit. Depostou 10 dólares, você ganha 15, depostou 100, você ganha 150. E, você vai vir fazer o formulário aqui, vai tirar uma print de tela cheia de onde você depositou aqui, ó. Tirou uma print aqui, depositou de tela cheia certinho. Cara, vai fazer o formulário aqui, de preferência, print pelo celular, beleza? Se for possível. Vai fazer aqui, escolher a Sirex, e lembrando que elas liberam já dia 26. Então, dia 26 já começam as entregas, no primeiro dia eu já entrego mais ou menos aí 100, e no segundo dia já entrega as outras 100. Então, mano, basicamente isso, cara, todo mundo aí pode ganhar uma USP de 15 reais, depositando 1 dólar, 2 dólares, 5 que você tiver, deposite aí. O importante é depositar e aproveita essa promoção aí. Se der um bom resultado, eu faço mais promoções aí dessa vez. Lembrando que também tem os outros brindes aí, se você quiser, brindes normais, o mês está ativo aí também aí, beleza? Então, corre lá, cara, brinde, promoções super especiais para vocês. Aproveitem, cara, são 3 mil reais mais ou menos aí de skins para vocês aí, cara. 3 mil reais, uma promoção 200 de skins bem top. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia aqui no csv.net. E hoje, manos, eu dou aqui na conta que a Gabi depositou aqui os 16 mil dólares, né, pra mim. Sobrou aqui 111 dólares, e eu vou estar gravando aqui, velho, um videozinho. Quem viu o vídeo viu que a Gabi saiu um prejuízo, porque ela quis arriscar bastante, porque pra ela o Profit tem que ser grande. E ela saiu ali com 50 mil reais em skin, mais ou menos, ali, né, no inventário. Você lembra que está na minha conta, a conta secundária, que ela está contribuindo na conta principal dela. E, manos, bora lá, 111 dólares. Vamos ver se eu consigo profitar com esses 111 dólares aí, cara. Beleza? Vamos fazer pelo menos aí os cento e... Cara, os cento e vinte, vai. Vamos pegar baixo. Sai com o Profit, ali com o depositado, então tá God. Tá começando pegando uma Fever Dream, ela pode ser boa, como também não pode, pode não ser boa. Ah, beleza, pagou, tá ótimo. Vamos abrir uma Super Match Boy, vamos ver o que vem aqui pra gente. Orbit MK é Profit também, cara, God pra caramba. 10 dolinho, vamos abrir uma de 4, uma 4 dólares Terraria. Vamos ver o que vem aqui pra gente. Até agora, duas caixas, dois Profits. Profit de novo, cartel, tá God. Legalzinha essas caixas, vou falar pra vocês. 4,61, vamos abrir uma caixinha de 2 dólares. Ah, essa daqui acho que não foi Profit não, velho, mas tá bom, é uma Guardia. Beleza, um dolinho. Guys, vamos abrir agora... Cara, quatro... Duas Nuke, vai. Duas Nuke, duas Bombon, duas Space. Duas Nuke, dois Jacket Fuck Show. Aquela táticazinha lá pra tirar aquele Profit maroto. Ateres. Quantos são as Ateres? Tá, deu ruim. Vamos agora... Vamos abrir uma caixa do Chevy. Chevy, ok? Vou trazer um vídeo, velho, depois testando a caixa do Chevy, beleza? Vamos ver se essa caixa é boa ou não. Famas Comemoration, pode vir até 30 dólares essa Famas aí, eu tirei uma de 30 dólares, deu 11. Não, não tirei porque ela pediu pra trocar, por exemplo, porque eu não tinha, eu vendi. Beleza, Profit na caixa do Chevy. Bom, hoje ia passar pra Navaja, né? E o que que veio? Mortis 3, tá, não foi bom. Mais uma caixa do Chevy. Pode vir pra gente uma M4 Simor, uma Stalker, uma Coentainmente. Uma Neonor, humilde, humilde, de 12 dólares. Profit na caixa do Chevy, vamos pra caixa do BRD. Caixa do BRD. Cara, a caixa do BRD tem esse deserto, eu queria muito isso daqui, velho. Mas claro que eu queria mais uma Fire Serpent, uma Rogue aqui, uma Luva, para... No mínimo paga, vai, no mínimo paga essa caixa. Veio 9 dólares, é... Sabe o que eu falei, faltou 10 centavos pra pagar, mas tá bom, tá bom. Por enquanto, também não Profit, eu acho. É, vindo isso daqui é meio complicado. Vou abrir mais uma do BRD, depois eu vou pro Saulo. É, perdemos 3 dólares. Tá, divulgou a abertura, foi em modo rápido, lento. Uma do Saulo aqui. Para, para, para. Tá, do Saulo não foi legal, não quero nem ver isso aqui. E, mano, os 9,60 eu vou abrir duas Bumbum Case, vamos ver o que vem. Vamos ver o que a gente tem, guys, começamos com 111, estamos com 93, perdemos um pouquinho. Mas, com bônus, estamos no Profit aí, 35%, mas... Cara, vamos tentar recuperar no Upgrade, vai. Vamos recuperar no Upgrade, o que eu quero aqui? Eu quero essa MAC-10, é linda, quero essa aqui pra mim. Tá, não veio, deu ruim. Beleza, vamos fazer o seguinte, um contratinho bem leve, vai. 11 dólares, foi um contrato pesado, na verdade. Tá bom, veio 11 dólares. Foi um contrato pesado, não foi leve nada não. Vou fazer uma com essas 3 aqui, esses 4. 7 dólares e veio... 4 dólares, tá? Não foi legal. Eu pego esses 4 dólares, o demoramento, e tento transformar em 8. Eu vou fazer sempre os 50%. Vamos lá, Scar 20, Bloodsport. Beleza, veio a God. Agora eu vou tentar transformar essa cartel em 8 também, numa Tec-9, e foi um Injector. Não veio. Eu vou tentar mais uma, se der ruim eu tiro, se der ruim eu tiro, eu vou parar. Eu vou tentar essa... Cara, essa Tec-Teca eu vou tentar em 16. Uma Neo Revolution. Deu bom, deu bom, então eu continuo um pouquinho, tô com uma verdurazinha ali. Essa K é veterana de guerra, mano, não compensa muito. Eu vou tentar pegar uma K um pouquinho melhor, uma... Essa é 29 Hot Hot. Faz dia que eu tô tentando pegar isso aqui, eu não consigo. E não veio. Tá, perdemos. Estamos com quantos? 82. Manos. Tá, eu vou tentar isso daqui num aprimoramento super alto. 10%. Manos, a gente... Cara, vamos ver aqui, calculadora. 111 dólares dividido por 100, vezes 35. Dá 38 dólares. 38 mais 81. Dá 119. No profit por cada bônus. Beleza. No profit por cada bônus, pra ser sincero. Não, estamos no profit? Eu fiz a conta errada, velho. Eu fiz a conta errada. Mano, que conta foi que eu fiz, mano. 111 é com 35. Cara, que conta foi que eu fiz. 111 é com 35%. 111 dividido por 100. Vezes 35. Dá 38,85. 111 menos 38. Esse daqui... Tá, estamos no profit de... 8 dólares. Cara, eu vou sair, cara. Eu vou sair no profit. Vou sair no profit. Não vou riscar muito, não. Eu vou vender só essa algo aqui que eu não quero. E eu vou tirar o resto. Vou solicitar o resto aqui pra mim. Vou solicitar aqui. E seguinte. Vamos abrir esses 12 dólares. Aquela táticazinha. Bumbum, Space e Jetfuck Show. Nossa, eu cliquei sem querer em alguma coisa. Nossa, deu bem demais. Deu bem demais essas duas. Bumbum. Cadê a Space? Bumbum não, é do um best, né? Estou abrindo um best de novo, velho. Velho, eu estou meio drogado, velho. Eu não dormi ainda, assim. 7 da manhã eu tenho que ir no best com a minha mãe hoje. Então eu estou gravando de manhã aqui. Ih, deu ruim demais. Sai fora dessa caixa. Sai fora dessa caixa. Uma rápida. 12 dólares. Essa daqui eu vou tirar sem dúvida. Sem dúvida isso aqui vai pro inventário. E, mano, pra finalizar bem. Por favor, vai. Pra finalizar bem. Pra finalizar legal. Tá encontrando isso. 367 isso daqui, velho. Ele vai colocar no contrato isso daqui. 488, beleza. Vamos tirar aqui. Tirar isso daqui, tirar isso daqui. Vamos no Profit, então, guys. Contando com 35% de bônus, né? Estamos no Profit. Se não for contar, a gente está no prejuízo. Mas... Vamos contar com 35% de bônus, cara. Porque é o que você ganha com a Depositiva. Se você tiver esse bonete no NIC, você ganha 15% a mais ainda. Lembrando que está tendo uma promoção gode aí no canal. Fiquem de olho, cara. Fiquem de olho nessa promoção bengote que está tendo aí, cara. E vamos ver aqui. E é isso, guys. Temos, então, aqui... Chegou tudo, será? Não, chegou, mas tem mais coisa aqui. Ah, Neonor viveu em Trinidad de Guerra, mas tá bom. Profit é Profit. A Desimadora, ela é... E a Orbital. Agora chegou tudo. Então, mano, nós temos exatamente aqui, hoje... Vamos ver aqui. Mais uma proposta? Não. Vamos ver se chegou tudo. Vamos ver se chegou tudo. Não chegou a Fever Dream, né? Não chegou, não. Falta coisa ainda. Vamos ver. Não espera chegar tudo. Eu volto com você.